E a gente abre a edição de hoje com uma notícia que acaba de ser confirmada. O advogado César Bettencourt, responsável pela defesa do ex-ajudante de ordens de Mauro Cid, afirmou que o militar confessou toda a atuação dele no caso das joias, mas também, segundo o advogado, Cid não fez acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem está acompanhando todos os detalhes dessa revelação que acaba de ser feita pelo advogado de Mauro Cid é o repórter Eric Mota, do portal rique.com.br. Eric, boa tarde para você. Conta para a gente os detalhes aí dessa notícia que acaba de chegar. Boa tarde, Manu. Marque a todos que nos acompanham. Foi exatamente isso. O coronel Mauro Cid, ele confessou tudo. Pelo menos é isso que afirma o advogado César Bettencourt, que faz a defesa do coronel, que é o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, ele afirma, ele confessou tudo e não envolveu o Bolsonaro em nada. Ele disse, inclusive, que estão colocando palavras que Mauro Cid não teria dito isso circulando na imprensa. Ele fala assim, ó, não colocou o Bolsonaro em nada, não teve nenhuma acusação em corrupção, envolvendo alguma suspeita sobre Bolsonaro. O advogado de Cid disse ainda que, mesmo ele próprio, o César Bettencourt, não tendo nenhum tipo de simpatia por Bolsonaro, não é justo o que está sendo feito contra o ex-presidente da República. Ele diz que o próprio Cid e o ex-presidente não corroboram com as informações que estão sendo veiculadas na imprensa. Ele diz que não é verdade que Mauro Cid está tentando incriminar Jair Bolsonaro. Ele diz ainda, vale lembrar ainda que desde a sexta-feira passada, o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro tem prestado extensos depoimentos na Polícia Federal. Somente nessa semana há relatos de mais de 20 horas de depoimentos. E no áudio encaminhado pelo escritório de Bittencourt, a jornalista Camila Bonfim, em áudio ao qual a nossa equipe, a nossa produção, também teve acesso, o advogado não dá detalhes do que está sendo dito nesses extensos depoimentos. Mas reafirma, Mauro Cid confessou que sim, houve a venda das joias sauditas. Mas não, não envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o áudio. Estão colocando palavras que não tem no sítio. Acusações ao Bolsonaro que não existem. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O Cid assumiu tudo. Não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra o Bolsonaro. O Cid faz a sua defesa. E esses aspectos, as suspeitas que poderiam ter envolvimento com o Bolsonaro, ter corrupção, ter desvio, inclusive militares, generais. O que é isso? Olha, eu estou te mandando o áudio. Isso é real, então pode botar no ar se quiser. Não tem nada disso. Não tem nenhuma acusação em relação à honestidade do Bolsonaro, de corrupção. E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as coisas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei para ele. Era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse era o dinheiro. Esse era o dinheiro que o Cid movimentava em nome do Bolsonaro para pagar as contas deles, pessoal, particular, qualquer coisa toda. Nunca se falou nada além disso. Vale lembrar que Mauro Cid está preso desde maio passado, após a operação da Polícia Federal, que investiga fraudes e adulterações nos cartões de vacina do ex-presidente, além de pessoas próximas a ele. E, portanto, o advogado traz falas esclarecedoras sobre tudo aquilo, né, Mark, que está sendo divulgado na imprensa há mais de uma semana. Eu volto para o estúdio, só vale lembrar todos os detalhes no portal rique.com.br. Vamos lá, vamos entender o que disse o advogado. Ele deu um pito na imprensa. A imprensa que vem acusando, vem falando coisas que não deve, como ele mesmo disse, fica colocando palavras na boca do coronel Mauro Cid. Então, não há nada disso, né, é bom deixar claro, né. Parte da imprensa está desesperada, porque nós vamos falar aqui no jornal, Manu, vamos lembrar que hoje o Zanin arquivou aquela ação que investigava o Bolsonaro por suposta negligência na compra de vacinas. Veja só, quem arquivou foi o Zanin, o advogado de Lula. Eu queria saber o que se passa pelaquele militante de esquerda nesse momento. Porque, mais do que arquivar juridicamente, Manu, foi arquivada a narrativa. Ora, chamavam o Bolsonaro de genocida porque ele não teria comprado a vacina. Agora, o Zanin, Cristiano Zanin, arquiva a ação por falta de elementos. E mais, ele ainda dá um pito na ação. Ele fala o seguinte, as vacinas foram compradas, as pessoas estão vacinadas, ponto. O Zanin escreve isso na ação promovida pelo Rede Sustentabilidade contra Jair Bolsonaro. Então, não há mais genocida, porque se o próprio judiciário e ainda mais um juiz acima de qualquer suspeita para julgar esse caso, foi o advogado Lula, arquivou a ação por falta de conteúdo mínimo para ela tramitar. Então, a gente vai começando a perceber a grande narrativa que foi montada em torno desta questão e o advogado explicando. Olha, não há acusações contra o Bolsonaro. Então, a gente trazendo a notícia aqui que acaba de ser confirmada pela imprensa brasileira, Manu. É isso, né? E lembrando que ontem a gente teve aquele depoimento simultâneo acontecendo, oito pessoas lá na Polícia Federal em Brasília, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, que optaram por ficar em silêncio no depoimento. Dentre eles também estava Mauro Cid, que não foi a primeira vez que prestou esse depoimento aí à Polícia Federal. Claro que a gente vai acompanhando todos os desdobramentos. Agora tem esse áudio do advogado, então, de Mauro Cid, tentando esclarecer um pouco mais da situação, mas ainda veremos muitos episódios pela frente, né, Marco? Ah, não. A história não vai longe ainda, claro, né? Ela só vai terminar sei lá quando. E a gente, claro, vai trazendo todos os desdobramentos para vocês.